Oi, oi gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de ciências de hoje. E nós terminaremos o último capítulo do nosso livro fazendo as atividades do Mãos à Obra e vendo uma revisãozinha do que eu aprendi nesse capítulo. Hoje é dia 22 de julho de 2020, quarta-feira. Então vamos lá! Abram aí o livro de vocês nas páginas 100 e 101. Deixa ele abertinho assim, igual o da Pro, para vocês conseguirem ter uma visibilidade melhor. E vamos lá! Exercício 1. Desenhe nos respectivos quadros o céu diurno e o céu noturno. Depois, escreva quais as principais diferenças percebidas em cada desenho. Então aqui nesse primeiro quadro vocês devem desenhar um céu diurno, que é de dia. E aqui nesse segundo quadro vocês devem desenhar um céu noturno, que é um céu à noite. E vamos escrever quais as principais diferenças entre eles. Então vamos lá! Durante o dia tem sol. Durante a noite tem lua e estrelas. Essa é uma grande diferença entre os céus. O céu diurno tem sol, é mais claro. O céu noturno tem lua e estrelas e é um céu mais escuro. Lembrando, pessoal, que se não der tempo de fazer junto com a Pro, vai pausando o vídeo. Primeiro faz o desenho com calma. Então a Pro explicou? Pausa o vídeo, faz o desenho, depois despausa e escreve o exercício, tá bom? Vai fazendo com calma e no tempinho que você precisar. Vamos para a próxima página. Complete a tabela a seguir com duas atividades que você realiza durante o dia e duas atividades que você faz à noite. Então aqui nessa parte você vai escolher duas atividades que você realiza durante o dia e escrever. E depois do outro lado, duas atividades que você realiza durante a noite e escrever aí. Complete o texto com as palavras que estão faltando. Depois, encontre no caça-palavras as palavras que você escreveu e também as que estão em destaque no texto. Então nós temos que encontrar no caça-palavras essa palavrinha aqui, porque ela está em destaque. E as palavrinhas que a gente escreveu. Então vamos lá. A luz do tananã faz com que a maioria das pessoas fique mais disposta durante o tananã. Qual que é a luz que nos deixa disposto durante o tananã? É a luz do sol. Então a luz do sol faz com que a maioria das pessoas fique mais disposta durante o... Qual é o período do dia que a gente fica mais disposto por causa da luz do sol? Durante o dia, quando o céu está claro e quando tem luz do sol. Quando é tananã, fica escuro e nós costumamos sentir tananã. Então quando é que fica escuro? Quando é noite. Fica escuro e nós costumamos sentir... O que a gente sente durante a noite? Nós sentimos sono. Bom, então aqui nesse caça-palavras vocês devem procurar essa palavrinha aqui circulada em vermelho, que é luz, sol, dia, noite e sono. Muito bem. Vamos para o exercício 4. Ligue as atividades aos períodos em que elas geralmente acontecem. Então aqui nós temos o período da manhã, o período da tarde e o período da noite. Vamos começar aqui pelo período da manhã, que é essa daqui. Vamos ligar aqui. Isso acontece no período da manhã? Tomar café da manhã acontece no período da manhã? Sim. Então vamos ligar na manhã. Agora o período da tarde. Essa imagem aqui representa o que acontece no período da tarde? Não. E essa imagem aqui das crianças brincando? Sim, representa o período da tarde. Então por último, a primeira imagem é a do período da noite. Muito bem. Vamos agora então para a página 104, exercício 5. Vamos lá. Em sua rotina, há atividades que você realiza todos os dias. Assinale com um X as imagens das atividades que você faz diariamente. Então qual dessas atividades aqui nós fazemos todos os dias? Nós dormimos todos os dias? Sim. Nós escovamos os dentes todos os dias? Sim, claro. Nós andamos de avião todos os dias? Não. Nós brincamos num parque de diversão todos os dias? Não. A gente vai no dentista todos os dias? Não. Nós fazemos refeições todos os dias? Todos os dias a gente come? Sim. Então nós dormimos todos os dias, escovamos os dentes todos os dias e fazemos refeições todos os dias. Bom pessoal, a página 105 é uma tarefinha e vocês devem postar lá na plataforma AVA para a ProBIA ver até o dia 29 do 7. Então até semana que vem. E o que vocês têm que fazer nessa tarefinha? Vocês vão pesquisar em revistas imagens que representem atividades que fazem parte da sua rotina na escola e colhe no espaço a seguir. Então qual é a nossa rotina na escola? Nós chegamos, nós fazemos atividades, desenhos, nós tomamos lanche, nós assistimos vídeos. Então vocês vão procurar imagens que representam a nossa rotina lá na escola, o que a gente faz sempre lá na escola e colar aí. Tá bom? E para encerrarmos esse capítulo em ciências e acabar com o livro, vamos ver o que aprendemos nesse capítulo que fala sobre o dia e a noite. Os seres humanos realizam diversas atividades, algumas durante o dia e outras à noite. Com a presença da luz do sol, nosso corpo fica mais disposto para realizar atividades como ir à escola. Sem a luz, a noite costumamos sentir sono e dormimos. Bom pessoal, a nossa aula então fica por aqui. Aproveitem o dia de vocês porque é o sol que nos deixa muito ativos. Então vai curtir o seu dia e usa a noite que fica bem escurinho para você descansar. Um beijo, te espero na próxima. Tchau!